Começando a comparação, o Samsung Galaxy A20 é um smartphone 4G dual chip com 15,8 centímetros de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M21s também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,9 centímetros de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A20 tem tela infinita de 6,4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do M21s, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do A20 vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M21s também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 64, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A20 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o M21s veio com Android 10 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A20 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o M21s conta com bateria 6000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A20 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do M21s são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!